Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 20 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje o universo convida você a se elevar acima de quaisquer preocupações que o estejam incomodando. Há uma clareza que chega até você, uma visão mais ampla que lhe permite ver além dos problemas imediatos. É um momento para limpar sua mente e coração, para se reconectar consigo mesmo e com o que você realmente deseja. Assim como a águia mencionada no texto, hoje é um dia para voar alto, para se afastar das dúvidas e confusões que podem ter obscurecido seu caminho. Este é um momento em que as portas começam a se abrir para você. Oportunidades que você não tinha visto antes começam a se mostrar e é crucial que você se permita vê-las com uma nova perspectiva. As circunstâncias podem ter parecido mais difíceis do que realmente são, mas agora, com essa clareza que o cerca, você pode tomar decisões importantes de um lugar de calma e sabedoria. Hoje, seu número de poder é um símbolo de novos começos e conexão com suas próprias capacidades. Este número o lembrará da importância de confiar em sua intuição e alinhar suas decisões com o que você realmente deseja. Colocar este número simbolicamente em seu terceiro olho permitirá que você se abra para uma compreensão mais profunda da verdade que está buscando. No amor, se você está em um relacionamento, hoje é um dia para deixar para trás quaisquer dúvidas ou desconfianças. A carta do sol ilumina você, revelando a sinceridade e os verdadeiros sentimentos do seu parceiro. Se houve mal entendidos, este é o momento em que a clareza chega e ambos serão capazes de seguir em frente com confiança e amor. Seu parceiro pode surpreendê-lo com um gesto significativo. Algo que mostre seu comprometimento e amor por você. Hoje é um dia para falar com o coração aberto, sem medo ou reservas. Para os aquarianos solteiros, hoje marca o início de um profundo processo de cura. É hora de deixar para trás as feridas do passado e abrir seu coração para novas experiências. Alguém especial está vindo em sua direção e você pode encontrá-lo em um lugar que você frequenta, talvez perto de onde você mora. Este é o momento de deixar de lado quaisquer comparações com relacionamentos anteriores e permitir que o amor verdadeiro entre em sua vida. Em termos de finanças, você pode estar esperando por alguma documentação ou resolução legal que foi adiada. Hoje, no entanto, as coisas estão começando a se desobstruir. A carta estrela traz esperança e a possibilidade de um sucesso que transformará sua situação financeira. Este projeto ou empreendimento que você tinha em mente finalmente tem sinal verde e é um passo importante para realizar seus sonhos. Lembre-se, Aquário, o destino está do seu lado. Às vezes, o que parece desafiador acaba sendo o que mais nos impulsiona em direção ao sucesso. Hoje é um dia para confiar, deixar a melancolia para trás e voar alto. O fogo da transformação está em suas mãos. Use-o para se purificar de qualquer dúvida ou medo e permita-se aproveitar as bênçãos que estão por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo Hoje, querido Aquário, o universo está lhe enviando mensagens poderosas e a primeira carta que aparece é o Enforcado. Esta carta indica que você está em uma situação que parece estagnada, onde você sente que não consegue seguir em frente. Esse sentimento pode ser frustrante, mas o Enforcado convida você a mudar sua perspectiva. O que parece uma prisão pode ser uma oportunidade de aprender a deixar ir e deixar as coisas fluírem. Às vezes, precisamos parar para ver o que realmente está nos bloqueando. A segunda carta é a Roda da Fortuna, um símbolo de mudança inevitável. Aquário, a vida está prestes a dar uma guinada importante. O que parecia estagnado começará a se mover novamente. E aquela mudança que você estava esperando por tanto tempo, seja financeira ou pessoalmente, está a caminho. Um milagre pode acontecer na hora certa, salvando uma situação que parecia difícil de resolver. Esse milagre pode se manifestar como ajuda financeira ou uma oportunidade inesperada. A terceira carta é o Diabo, que destaca a tentação e os impulsos. No contexto de hoje, esta carta sugere que você terá que lidar com desejos fortes, especialmente no reino do amor. Alguém pode estar experimentando uma atração poderosa por você. E isso pode abalar uma situação amorosa que parecia bloqueada. Embora o Diabo possa parecer ameaçador, ele lembra que você está no controle de seus impulsos e pode usar essa energia para quebrar barreiras. A quarta carta que aparece é os amantes, que indica que uma decisão importante no amor está próxima. Este pode ser um momento de crise emocional, onde uma situação terrível que você compartilha com alguém pode acabar aproximando vocês. Embora os conflitos possam ser dolorosos, eles podem atuar como catalisadores para maior intimidade e compreensão em seus relacionamentos. Por fim, a carta Temperança convida você a encontrar o equilíbrio. É crucial que você reserve um tempo para curar feridas passadas, tanto emocionais quanto espirituais. Temperança lhe diz que tudo tem seu tempo, e o amor verdadeiro, mesmo que venha lentamente, será cheio de romance e conexão profunda. Não apresse os processos, porque o universo está preparando você para algo grande. Resumo Hoje, Aquário, você é convidado a confiar no fluxo da vida. Embora obstáculos e contratempos tenham feito parte do seu caminho, a Roda da Fortuna e a Intervenção Divina estão prestes a mudar seu destino. Um milagre inesperado aliviará uma situação que parecia intransponível. Em um nível emocional, alguém em sua vida pode estar passando por um momento difícil, mas isso só os aproximará. Mantenha o equilíbrio interno e siga em frente com confiança, porque o amor e a prosperidade estão prestes a chegar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aquário Hoje o universo está abrindo portas para você financeiramente que você pode não ter notado antes. Os bloqueios ou atrasos que você experimentou em relação a algum projeto ou documento importante estão começando a se dissipar. A Carta da Estrela sugere que um projeto que você estava esperando pode finalmente começar a se mover, trazendo consigo a oportunidade de sucesso que você estava desejando. Esta semana você pode receber notícias sobre um documento ou contrato que você estava esperando e que até agora parecia estar parado. Este avanço não só ajudará você a melhorar sua situação financeira, mas também permitirá que você concentre suas energias no que é realmente importante para você. Se você tem planos de se tornar independente no local de trabalho ou começar seu próprio negócio, este é o sinal que você estava esperando. A clareza que emerge hoje permitirá que você tome decisões inteligentes que garantirão sua prosperidade futura. Lembre-se de confiar no processo, mesmo que às vezes as coisas pareçam se mover mais lentamente do que você gostaria. A chave para seu sucesso financeiro agora é paciência e confiança de que as coisas acontecem no devido tempo. Às vezes, os atrasos têm um propósito e o seu tem sido pavimentar o caminho para algo muito maior e mais significativo do que você esperava. Aproveite esta semana para revisar suas finanças cuidadosamente, organizar seu orçamento e planejar para o longo prazo. Você logo verá como seus esforços começarão a dar frutos. Quanto à sorte, hoje você estará sob uma energia positiva que o encoraja a assumir riscos calculados. Oportunidades podem se apresentar inesperadamente, então mantenha os olhos abertos. Se você sente que o universo está alinhado a seu favor, é porque realmente está. Permita-se acreditar na possibilidade de que todas as coisas boas que você deseja estão ao seu alcance e confie em sua intuição para guiá-lo em direção às decisões certas. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de setembro são 1, 2, 3, 24, 46, 49. Amor diário. No amor, a carta do sol ilumina sua vida amorosa. Se você está em um relacionamento, este é o momento de deixar para trás quaisquer dúvidas ou mal-entendidos. A clareza que vem hoje permitirá que você veja os sentimentos do seu parceiro mais profundamente. E mais importante, entenda melhor seus próprios desejos e necessidades. É um dia para abrir seu coração e deixar a luz do amor preencher tudo. Seu parceiro pode surpreendê-lo com um gesto significativo, algo que reforce seu compromisso com você e seu desejo de construir um futuro juntos. Se houve discussões ou distanciamentos, a energia deste dia permitirá que você resolva qualquer conflito com facilidade. É um momento para falar do coração, sem medo de mostrar vulnerabilidade. A carta do mago, que também aparece na sua leitura, indica que as coisas estão prestes a tomar um rumo positivo. O que parecia complicado ou confuso agora se torna claro. E você e seu parceiro poderão seguir em frente com mais confiança e amor. Para os aquarianos solteiros, este é um momento crucial de cura e fechamento de ciclos. Hoje você está sendo convidado a deixar de lado as feridas do passado e se permitir seguir em frente sem as correntes que o mantiveram preso a relacionamentos que não lhe servem mais. O universo está preparando você para um novo amor, um que está muito mais perto do que você imagina. Você pode encontrar essa pessoa em um lugar cotidiano, talvez perto de sua casa ou em um ambiente social que você frequenta regularmente. O amor verdadeiro está esperando por você, mas você deve primeiro abrir espaço para que ele entre em sua vida. Hoje é o dia perfeito para deixar de lado as comparações com relacionamentos passados e permitir que uma nova energia romântica entre em sua vida. Confie que o que está por vir será muito mais gratificante e profundo do que qualquer experiência anterior. No trabalho No local de trabalho, Aquário, é hora de colocar suas ideias e projetos em andamento. A carta estrela indica que tudo o que você estava planejando ou esperando para começar está finalmente recebendo sinal verde. Se você estava esperando pela oportunidade de começar um novo projeto ou mudar de direção em sua carreira, Este é o momento certo. Hoje, a clareza mental e a visão estratégica estarão do seu lado, permitindo que você tome decisões sábias que beneficiarão sua carreira profissional. É provável que você receba notícias sobre um documento ou contrato que foi bloqueado. E isso permitirá que você avance em um projeto que você estava ansioso para começar. Esse avanço também lhe dará a confiança necessária para tomar decisões importantes relacionadas à sua carreira. Se você está pensando em começar por conta própria ou mudar de emprego, este é um bom momento para explorar essas opções. Hoje também é um bom dia para fortalecer relacionamentos de trabalho. A energia do Sol encoraja você a se comunicar de forma clara e eficaz, o que pode melhorar a dinâmica com seus colegas ou superiores. Se houve tensões no trabalho, aproveite a energia deste dia para resolver mal-entendidos e avançar para uma colaboração mais harmoniosa. Por fim, a Carta do Mágico sugere que você tem todas as ferramentas necessárias para ter sucesso no campo profissional. Hoje é um dia para confiar em suas habilidades e sua capacidade de manifestar o sucesso que deseja. Não hesite em tomar a iniciativa e ser proativo na busca por novas oportunidades de emprego ou crescimento dentro de sua empresa atual. Saúde Sua saúde, Aquário, também está passando por uma transformação positiva neste dia. A energia de clareza ao seu redor não afeta apenas seus pensamentos e emoções, mas também seu bem-estar físico. Se você tem lidado com algum problema de saúde, seja emocional ou físico, hoje é o dia em que você começa a ver uma melhora. A chave é encontrar o equilíbrio entre corpo e mente, permitindo-se relaxar e liberar qualquer tensão acumulada. É um bom momento para refletir sobre seus hábitos e considerar fazer pequenos ajustes que podem melhorar sua qualidade de vida. A Carta do Sol sugere que o bem-estar está ao seu alcance, mas é importante cuidar de si mesmo por dentro e por fora. Considere incorporar mais atividades que o ajudem a limpar sua mente e manter um foco positivo, como meditação, yoga ou simplesmente dar uma caminhada. Em termos de sua saúde mental, hoje é o dia ideal para deixar de lado os pensamentos negativos que têm limitado você. Como o fogo que purifica, hoje você pode transformar essas emoções que têm pesado você. Aproveite essa energia para se libertar de qualquer fardo emocional ou estresse que esteja impedindo você de seguir em frente. A clareza que vem hoje permitirá que você veja as coisas de uma nova perspectiva, o que o ajudará a se sentir mais equilibrado e em paz. Por fim, cuide da sua dieta e descanse o suficiente. Seu corpo precisa se recarregar para enfrentar os desafios do dia com energia renovada. A chave para manter sua saúde em equilíbrio é ouvir seu corpo e atender às suas necessidades sem adiar seu bem-estar. Família e amigos Na esfera familiar, a energia do dia traz consigo uma renovação de laços. Se houve tensões ou mal-entendidos entre os membros da sua família, hoje é o momento ideal para resolver essas diferenças e fortalecer os relacionamentos. A carta do sol ilumina suas interações familiares, permitindo que você veja as coisas com maior clareza e empatia. É um bom dia para alcançar aqueles com quem você teve dificuldades e abrir o diálogo de um lugar de amor e compreensão. Se você sente que alguns problemas familiares têm bloqueado seu progresso pessoal, hoje você pode começar a se libertar desses fardos emocionais. Assim como em outros aspectos da sua vida, este é um momento para deixar o passado para trás e olhar para o futuro com otimismo. As conversas que você tiver com seus entes queridos hoje serão produtivas e permitirão que você feche ciclos que podem estar abertos há muito tempo. Aquário, você é conhecido por ser um signo que valoriza muito sua independência, mas hoje você vai perceber a importância de ter o apoio da sua família. Se você se sentir sobrecarregado por uma situação, não hesite em recorrer aos seus entes queridos para pedir conselhos ou apenas para desabafar. Você vai se surpreender com o quão dispostos eles estão a lhe dar seu apoio incondicional. Por fim, a Carta do Mágico sugere que você tem o poder de transformar qualquer situação familiar difícil em algo positivo. Use sua criatividade e sua capacidade de ver as coisas de diferentes perspectivas para ajudar os outros a encontrar soluções para seus problemas. Hoje é um dia para curar relacionamentos familiares e criar uma atmosfera de harmonia em seu lar. Compatibilidade Hoje, Aquário, você se sentirá especialmente conectado aos signos de Leão e Gêmeos. Com o Leão, você compartilhará uma energia vibrante e positiva que o ajudará a enfrentar qualquer desafio com confiança e determinação. Ambos os signos gostam de aventura e de explorar novas ideias, O que fará com que qualquer conversa ou projeto juntos flua com facilidade. Leão o motivará a sair da sua zona de conforto e assumir riscos calculados que o levarão ao sucesso. Com Gêmeos, sua conexão será intelectual e emocional. As conversas com Gêmeos fluirão naturalmente e você se sentirá compreendido em um nível profundo. Vocês dois compartilham uma visão aberta do mundo e desfrutam da liberdade de pensamento. O que tornará qualquer interação estimulante e enriquecedora. Se você tem um projeto em mente, Gêmeos será o parceiro perfeito para ajudá-lo a desenvolvê-lo com criatividade e engenhosidade. Peixes e Libra também se alinham bem com você hoje. Peixes lhe oferecerá uma perspectiva emocional que o ajudará a entender melhor seus próprios sentimentos. Enquanto Libra lhe dará o equilíbrio e a harmonia de que você precisa para tomar decisões importantes. Ambos os signos o apoiarão em seus objetivos e estarão dispostos a ajudá-lo a encontrar soluções para quaisquer problemas que você enfrente. Embora você possa encontrar alguns desafios com escorpião e touro hoje, é importante manter a mente aberta e estar disposto a fazer concessões. Embora suas abordagens possam ser diferentes, há muito a aprender com esses signos se você se permitir ouvir e trabalhar junto. Sua cor da sorte hoje. Branco é sua cor de poder hoje. Aquário. Esta cor lhe trará a clareza e a paz que você precisa para encarar qualquer desafio com a mente limpa e o coração aberto. A frase do dia. Voe alto e deixe o universo lhe mostrar a verdade, porque o que está destinado a você virá, não importa as circunstâncias. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.